Música Promoção social utilizando os patrimônios históricos e culturais do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Instituto Goia, organização não governamental que oferece cursos de capacitação na área de restauração de imóveis. Um de seus principais projetos é a Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios, a Empal, que há 10 anos habilita jovens carentes para o mercado de trabalho. A gente percebia que havia uma demanda grande de alguns proprietários na restauração das suas edificações, mas não tinha quem recorrer nessa mão de obra especializada. Muitas vezes os restauros que essas pessoas contratavam ficavam muito caros, porque precisavam importar mão de obra, às vezes know-how. Então a ideia era montar um grupo local, e nós até hoje somos o único grupo do Espírito Santo que trabalha nessa área de formação e de execução de obra de restauração, que deu muito certo. Aqui os jovens fazem oficinas que aprendem a dar valor à herança cultural do Estado. Infelizmente, hoje na nossa avaliação, muitos imóveis que poderiam ter sido preservados, muito importantes do ponto de vista cultural, histórico, foram colocados abaixo. Poxa, nós vamos ter uma cidade totalmente nova, o que fica do passado? O que fica da memória? O que vai ficar da nossa história? A partir da década de 90 começa a ter, a prefeitura tem uma divisão de revitalização urbana, em 94. Todas as plataformas de todos os candidatos a prefeito colocavam revitalização do centro como um dos seus projetos. Então você começa a ver que a mentalidade passa a ser alterada e a dinâmica também de divulgação, a dinâmica das relações sociais em volta desse espaço também começa a mudar. Os alunos têm em média de 18 a 24 anos. Recebem ajuda de custo nos primeiros oito meses da formação profissionalizante. São oito meses de teoria e oficinas de restauração e mais seis meses de estágio. Alunos que já se formaram, hoje trabalham com carteira assinada para empresas ou prestam serviços para o próprio instituto. É o caso de Felipe e Débora. Ele foi aluno da primeira turma e ela da quarta. Trabalham na restauração da fachada do Teatro Glória. Ele como encarregado e ela como oficial de obras. Abriu novos caminhos para mim, novos conhecimentos. Eu não conhecia nada dessa área, então através do curso eu pude aprender muitas coisas novas. Eles tiveram aqui a oportunidade que talvez não teriam se caminhassem sozinhos. Antes eu não tinha expectativa nenhuma de arranjar um emprego. Aí eu, com a cidadão, me indicaram o curso e estou aqui até hoje. Nós chegamos a fazer agora uma avaliação de como está cada um desses jovens formados desde a primeira turma. E a gente percebe que uma grande maioria, uma expressiva maioria, vamos colocar uns 85%, estão empregados, estão bem, já estão casados, já têm filhos. Enfim, é um momento de transformação que não se esgota nele mesmo. Ele é para a vida inteira. O instituto já executou diversas obras de restauração de imóveis, tanto na Grande Vitória como em municípios do interior do Espírito Santo. Dentre elas, estão os trabalhos no Teatro Carlos Gomes e no Palácio Anchieta. Além das obras de restauração, o Góia também mantém parcerias com empresas e prefeituras em outros projetos. O instituto coordena o projeto Visitar, que é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória, no sentido da Secretaria de Turismo agora, no sentido de turistificar o Centro Histórico de Vitória. Todos os monumentos estavam fechados à visitação, mesmo monumentos interessantíssimos como a Igreja de São Gonçalo, a Igreja do Rosário, o Convento do Carmo, o Convento de São Francisco. Todos eles tinham suas portas fechadas, as pessoas só podiam visitar externamente. E hoje nós temos monitores dentro de cada monumento desse, ex-alunos em pau, dentro de cada monumento desse, que vai receber o visitante e vai informar o visitante sobre aquele monumento. Para ser aluno do instituto, o interessado tem que possuir renda familiar de até três salários mínimos, ser morador da Grande Vitória e ser aluno ou ter concluído o ensino médio.